Assinale a sequência correta quanto à classificação dos predicados das orações a seguir. Então, agora nós vamos classificar os predicados de cada uma dessas orações, tudo bem? E aí a gente vai ter que achar ali a alternativa correta. Outra coisa boa, meu Deus, eu estou chocada aqui. Então, tá bom, vamos lá. Número 1. Ela chegou da festa, já era de madrugada. Vamos lá. Deixa eu botar meu tablet aqui perto de mim. Então, vamos fazer a análise aqui. Quem chegou da festa, já era de madrugada? Ela. Ela é o nosso sujeito. Chegou da festa, já era de madrugada. Quem chega, chega de algum lugar. Então, chegou da festa é o objeto, opa, objeto indireto do verbo, tudo bem? E também ele pode ser intransitivo dependendo da forma que você usa, utiliza o verbo chegar. Então, olha só. Se ele é transitivo ou intransitivo, você não precisa perder tempo com isso. Se você descobriu que o verbo é transitivo, então já de cara a gente sabe que nós temos aqui um predicado verbal, tudo bem? Você não precisa, na hora da sua prova, ficar fazendo análise sintática completa. Se ele está falando para você classificar somente o predicado, você tem que focar no verbo. Vai lá olhar se tem predicativo do objeto, se tem predicativo do sujeito e se o verbo é de ação. É isso que você tem que olhar, beleza? Vamos lá. Os moradores estavam revoltados. Os moradores estavam revoltados. Quem estavam revoltados, gente? Os moradores. Então, os moradores é o nosso sujeito, tudo bem? Estavam revoltados é o nosso predicado. Quando eu falo que eles estavam revoltados, revoltados é o estado, é o modo que o nosso sujeito se encontra. Certo ou errado, gente? Então, aqui nós temos um verbo de ligação, porque ele liga sujeito a uma característica do sujeito. Então, nós temos um predicado aqui, o que é, gente? Muito bem, ouvi você gritar daqui. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou indo um pouco mais rápido, só porque eu acho que aqui está um pouco mais claro, tudo bem? O que a gente já pode fazer aqui? Quando você está fazendo um exercício desta forma, você tem que ganhar tempo. Se você já descobriu que o primeiro é verbal e o segundo é nominal, o que você tem que fazer? Vá nas alternativas e elimine aquela que você já sabe que não é nem a 1 nem a 2. Então, olha só. Aqui está falando que a 1 é predicado verbo nominal. Nós já vimos que não é. E aqui está falando que o 2 é predicado nominal. Ele é. Então, o que elimina essa alternativa é esse primeiro aqui, porque esse primeiro é verbal. Então, já eliminamos aqui de cara o primeiro. Aí, nós vamos aqui. Predicado verbal. Aqui bateu. Predicado nominal. Aqui bateu. Predicado verbal. Aqui bateu. Predicativo do objeto. Não. O 2 não é predicativo do objeto. É predicado nominal. Então, aqui a gente elimina. Tudo bem? Então, aqui nós temos predicado verbal ou nominal. Então, nós já eliminamos duas alternativas. Ficamos com duas. Vamos lá? Vamos entender? Ele encontrou os amigos no bar. Quem encontrou os amigos no bar? Ele. Então, ele é o nosso sujeito. Encontrou os amigos no bar? É um verbo transitivo. Porque quem encontra, encontra algo, encontra alguma coisa ou encontra alguém. Encontrou o quê? Os amigos. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um objeto direto e o nosso verbo é transitivo direto. Só para vocês não ficarem na dúvida. No bar se refere aonde ele encontrou. Vocês percebem que no bar se refere ao verbo, não aos amigos. Tudo bem? Então, aonde que ele encontrou os amigos? No bar. Encontrou no bar. Não os amigos no bar. Então, isso daqui é aquilo que nós chamamos de adjunto adverbial de lugar. Certo. É só para tirar dúvida, porque isso daqui nem entra na questão. Se eu tenho o verbo transitivo, o nosso predicado é verbal ou nominal? Predicado verbal. Tudo bem? Então, vamos olhar aqui. Aqui está falando que o terceiro é predicado verbal e aqui está falando que o terceiro é predicado verbal. Não nos ajudou, né? Na verdade, não nos ajudou. Não nos ajudou, não. Então, tá bom. Vamos para quatro, então. Os estudantes protestaram nervosos contra a corrupção. Quem protestaram nervosos contra a corrupção? Os estudantes. É o nosso sujeito. Protestaram nervosos contra a corrupção. É o nosso predicado. Então, o que a gente consegue analisar aqui? Que eu consigo dividir esta oração em duas, certo? Os estudantes protestaram nervosos. É a nossa primeira, certo? E os estudantes protestaram contra a corrupção. Quando eu falo que eles protestaram nervosos, é o modo. É o estado desses estudantes. Então, aqui eu tenho um predicado, opa, nominal. Mas quando eu falo que eles protestaram contra a corrupção, eu estou falando de uma ação desses estudantes. A oração poderia ser só o seguinte. Os estudantes protestaram contra a corrupção. Se fosse só isso, isso é uma ação deles. Certo ou errado, gente? Certo, professora. Mas eu também estou falando que os estudantes protestaram nervosos. Qual que foi o modo? Qual que é o estado desses estudantes nervosos? Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Porque é uma característica do sujeito, tudo bem? Estudantes nervosos. Não é um predicativo do objeto. Então, neste caso, nós temos um predicado, verbo nominal. Verbo nominal. Então, a quatro é verbo nominal. Ou seja, o que vai definir para nós este exercício e que você não pode errar? Você não pode errar a cinco. Porque se você errar a cinco, você perde a questão, tudo bem? Ela ficou aflita com a sua demora. Quem ficou aflita com a sua demora? Ela. Ela é o nosso sujeito. Ficou aflita com a sua demora? É o nosso predicado. Quando eu falo que ela ficou aflita, ficou aflita, o que é isso daqui? Aflita não é uma característica do sujeito? Ela. Logo, se é uma característica, isso daqui é um predicativo do sujeito. Se é um predicativo do sujeito, o meu predicado, ele é? Nominal. Tudo bem? Então, ela ficou aflita. Eu não consigo formar. Vocês percebem que eu não consigo formar uma oração? Ela ficou com a sua demora. Não tem como isso ser um predicado verbal. Isso não é uma ação. Então, aqui, o verbo ficar, ele é um verbo de ligação. Ela ficou aflita, ela ficou feliz, ela ficou alegre, ela ficou triste. Então, tudo que vem depois desse verbo ficar é uma característica do sujeito. Se é uma característica do sujeito, é um predicativo do sujeito. Se eu tenho um predicativo do sujeito, eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, o meu predicado, ele é? Nominal. Então, qual que é a nossa alternativa correta, gente, do exercício? B. Alternativa B. Eu fui um pouquinho mais rápido, porque a gente está fazendo análise sintática, mas a gente está focando no que é necessário para o exercício. Cuidado, porque eu posso fazer análise sintática inteira aqui, mas na hora da sua prova, se o exercício está pedindo para você analisar somente o predicado, faça somente isso. Não fique extrapolando para não perder tempo. É predicado que ele quer, é predicado que você dá. Tudo bem? Olha lá. Assinale a única frase com predicado nominal. Lembra que eu falei para vocês ontem no exercício? Assinale a única frase com o predicado nominal. Então, eu sei que somente uma terá predicado nominal. Uma. Tudo bem? Então, eu vou ter aqui orações para o predicado verbal, eu vou ter aqui orações para o predicado verbo nominal, pode ser que tenha, não é verdade? Mas eu tenho somente uma que é só nominal, e é essa a alternativa correta. Fiquem atentos com o enunciado do exercício. Os alunos permaneceram em sala. Quem permaneceram em sala? Os alunos. Qual que é a ação desses alunos? Permanecer em sala. Logo, em sala, tudo bem? Complementa o permaneceram. E em sala não é uma característica, não é um modo, um estado dos alunos. É uma ação deles, é o ato de permanecer em sala. Tudo bem? Logo, nós temos aqui um predicado verbal. Show! Eu estou indo um pouco mais rápido, tá, gente? Para a gente não ficar tão cansado. Estavam todos na praça assistindo ao concerto. Olha só, aqui, a oração, façam isso, tá? Ele mudou o sujeito de lugar, mas não significa que o sujeito não esteja ali, ó. Na verdade, a oração é assim, né? Todos estavam na praça assistindo ao concerto. Aí, olha só, ele só inverteu. Ele jogou aqui, ele colocou um sujeito, que a gente chama de sujeito pós-posto, né? Que ele vem depois do predicado, depois do verbo e não antes. Então, aqui, ó, todos estavam na praça. Faça sempre isso. Procure o verbo, procure o sujeito. Nem sempre o sujeito está lá no comecinho da oração. Então, todos estavam na praça. Quem estavam na praça? Todos. Todos é o nosso sujeito. Estar na praça é a ação. Não, é uma característica do sujeito, tudo bem? Estar na praça é a ação do sujeito, certo? Então, logo, isso daqui é um predicado verbal. É um predicado verbal. O menino correu em direção ao ônibus. O menino correu em direção ao ônibus. Quem correu em direção ao ônibus? O menino. O menino é o nosso sujeito. Aqui, não tem nem muito o que dizer, porque o próprio verbo já está indicando uma ação para a gente, né? Correu em direção ao ônibus. Correu em direção ao ônibus. É um verbo intransitivo, porque ele não precisa de complementos, certo? Se eu tenho um verbo transitivo ou intransitivo, o nosso predicado, ele é verbal. Tudo bem? Eu não tenho aqui um predicado verbo nominal. O menino continuou a leitura. O menino continuou a leitura. Aqui, então, nós temos o sujeito, o menino. Sujeito, o menino. E continuar a leitura é uma ação desse menino. Isso não é uma característica dele. Tudo bem? Não é uma característica, é uma ação dele. Logo, nós temos aqui um predicado verbal. Vamos torcer para que a última seja o predicado nominal, porque eu não estou com o gabarito aqui. Então, olha lá. Infelizmente, o professor continua doente. Ele jogou aqui, né? Ele jogou aqui um adverbio para o começo, mas o professor continua doente, infelizmente. Tudo bem? Então, vamos lá. O professor continua doente. Então, eu tenho aqui quem continua doente. O professor. É o nosso sujeito. Continua doente é o nosso... Predicado. Quando eu falo que ele continua doente, eu pergunto a vocês. E sempre faça esse tipo de pergunta. Qual que é o modo? Qual que é o estado que esse professor continua doente? Doente é uma característica desse professor. O professor continua feliz. O professor continua triste. O professor continua afastado. Então, poderia ser qualquer característica. Então, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito. Se eu tenho o predicativo do sujeito, eu tenho um verbo de ligação. E se eu tenho um verbo de ligação, o meu predicado, ele é? Nominar. Ah, professora. Então, nós achamos a nossa alternativa como alternativa. E de escola. E de estou entendendo. Ah, professora. Então, está bom, gente. Ah, olá. Vixe. Está marcada a alternativa. Eu não sabia que estava com o gabarito marcado. Ah, professora. Eu sei. Eu ia passar uma vergonha agora se eu tivesse errado. Então, é isso. Se você gostou, não deixe de se inscrever neste canal. Deixar o seu like. E participe. Acesse a nossa plataforma. Conheça os nossos cursos completos. Que é a maior plataforma de estudos de língua portuguesa do Brasil. Então, não deixe você também os seus estudos para depois. Pare de procrastinar. Vai lá com a gente, tá bom? Um beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula. Tchau.